Fala pessoal, hoje, hoje você vê 80% das pessoas falando eu só voto em Bolsonaro, candidato a presidência da república é Bolsonaro, aí tem algumas pessoas que questionam ainda, questionamento burro, ah mas por que que você vota em Bolsonaro? Teve um dia eu vi um cara que é lavador de carro falando eu não voto em outro partido para presidente, eu voto só em Bolsonaro, aí eu falei mas fala por que? Ele falou porque quando trancaram tudo, o único que falou que nós tinha que trabalhar era Bolsonaro, tem lavador que ficou em casa que passou fome, que passou fome, mesmo que teve ajuda de algumas pessoas, mas mesmo assim passou fome, teve sua luz cortada, sua água cortada, o cara que vendia frango assado não podia trabalhar, o cara da lanchonete não podia trabalhar, aí a galera fica perguntando por que que esses caras estão quebrados e votam em Bolsonaro? Porra, quem é que viu o lado do povo? É Bolsonaro, os outros queria, os outros se adotaram um modelo para sacanear o país, para acabar com a gente, só que surtiu efeito errado, eles quiseram sacanear e botar a culpa em Bolsonaro? Deu errado, como é que pode eu virar para você e falar fica em casa, aí eu tenho que dar suporte você, pagar sua água, sua luz, te alimentar, simplesmente mandaram pô, ficar em casa ó, e tchau. Ainda teve alguns artistas que ainda faziam alguma, alguns vídeos, olha tô em casa aqui assando a minha picanha, que ironia né cara? Teve várias pessoas da Globo aqui falando, olha aqui agora tomando meu vinho que eu comprei na França. Teve pessoas aí ó, que estão hoje em depressão, adoecidas, por causa do sistema do Fique em Casa. A minha revolta é isso cara, cadê a galera do Fique em Casa? Esses canalha sumiram! Cadê os caras que aderiram à campanha do Fique em Casa agora? Aparece agora! Aparece desgraçados!